Fala meu nobre, tudo bem com você? Primeiro vídeo do ano de 2020. Olha, eu tenho algo pra falar pra você nesse vídeo que você nunca ouviu aqui. Gostaria que você ficasse até o fim do vídeo. Quero compartilhar algo que Deus tem falado comigo, tenho certeza que vai te abençoar também. Bom, pra quem não sabe, nós começamos a camisaria Meia Chilos há alguns anos, eu e minha esposa, tá? Com muita dificuldade no início, vendendo para amigos. Sabe o sacoleiro, o porta-em-porta, que é muito comum hoje no Brasil, um serviço, um trabalho muito honrado, né? Não tenho vergonha nenhuma em falar que foi o início da nossa empresa sim, foi muito difícil. Depois, nós começamos a aumentar as vendas, aumentar a produção e fomos também para a internet, fomos para as redes sociais e, graças a Deus, o nosso trabalho começou a ganhar corpo e ele começou a crescer, tá? Em todo o Brasil. E os anos têm passado e, graças a Deus, esse crescimento tem sido contínuo, né? Nesse período, nós tivemos condição de conhecer vários países, viajamos para vários países, eu, minha esposa. Podemos ter, realmente, um retorno de tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós nos empenhamos a fazer. E tudo isso, graças a Deus. A palavra de Deus diz assim, que se projetares alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em seu caminho. Lá no livro de Jorge, esse é um versículo que a gente vive, é um versículo que a gente tem fixado no nosso coração. É um projeto que você tem, um projeto que você pretende fazer, coloca Deus na frente dele e, realmente, vai dar tudo certo. E nós acreditamos na lei da semeadura. O que você recebeu, o que você tem, compartilhe. Compartilhe o conhecimento, aquilo que Deus tem te abençoado, né? Que você sabe que possa abençoar outras pessoas também, compartilhe isso com outras pessoas. O meu projeto para esse canal é continuar, realmente, gravando vídeos, dando dicas. Liga não, pessoal. Estou na sala da minha casa, aqui, no escritório. Se tiver algum barulho aqui, perto aqui, não tem problema, né? Esse vídeo é um pouco diferente, sem muitas edições, mas é algo que Deus falou muito comigo esse final de ano, para compartilhar isso com você e tomar algumas decisões aqui, em conjunto com a minha esposa, com a minha família, para trazer algo diferente também, uma proposta também diferente para o canal. Não somente fazer os nossos vídeos, que nós vamos começar e vamos nos empenhar nisso, gravar muitas dicas, lançamentos, produtos. Vou liberar bastante cupons aqui nos nossos vídeos, mas poder compartilhar com você aquilo que nós já aprendemos, pessoal. Aprendemos em relação a marketing digital, a negócios na internet, a divulgação de produto, desde um site, talvez um editor de vídeo, por exemplo. Enfim, eu gostaria muito de poder compartilhar as dicas, aquilo que nós já adquirimos, né? Com o passar do tempo, com esse conhecimento. Que, na verdade, é um trabalho que se fala de empreendedorismo, né? Eu me considero uma pessoa que tem empreendido nos meus negócios. Então, eu sou um empreendedor também. Então, eu gostaria muito de poder compartilhar com você algum conhecimento, ou um conhecimento, talvez, que você esteja precisando para alavancar os seus negócios, para tomar uma atitude, talvez. Eu não sei como é que tenha sido o teu ano, esse ano de 2019, mas 2020 pode ser muito diferente, tá bom? Então, gente, a proposta é aquilo que nós temos para trazer para você, começando esse ano, com esse primeiro vídeo. Primeiro, agradecendo a Deus, porque Ele fez tudo isso acontecer, tá? Ele tem abençoado, aberto portas. E, realmente, hoje a gente tem condição de trabalhar no Brasil. Se quiser morar nos Estados Unidos, podemos trabalhar também, porque as nossas vendas hoje, praticamente 90% delas, vem da internet, vem de uma pessoa lá, do outro estado, de outra cidade que entra no... Aliás, que acessa aqui o nosso site, ou através de WhatsApp, ou através de canais de venda que a gente tem hoje no Brasil, tá? Inclusive, temos um canal de venda que começamos a vender recentemente, graças a Deus, sempre com estratégia. E todo esse conhecimento vem o quê? Buscando, vem buscando aprimoramento daquilo que, que nós já fazemos. E eu tenho certeza que esse conhecimento vai te abençoar bastante. E aí, você gostou da ideia? Bom, se você já acompanha o canal, se você já é um inscrito, muito bom ter você aqui. Deixa um like nesse vídeo. Escreve aí no comentário aí, ó, 2020 será um ano surpreendente. Se você realmente quer que a gente grave essas dicas, se você realmente deseja que a gente compartilhe algum conhecimento também nessa área aí com vocês. Esse 2020 será um ano surpreendente. Se você que é novo, que está assistindo agora esse vídeo, não conhece aí o nosso canal, tem muitos vídeos aí pra você se deliciar de dicas, que nós já gravamos, e vamos continuar gravando muito. Mas junto a essas dicas, vamos usar também esse canal aqui pra trazer algo de útil também pro seu conhecimento, pro seu crescimento, pra sua vida. Vamos usar também esse espaço aqui, não somente falar de empreendedorismo, mas trazer sempre uma palavra de Deus também, usando esse lugar aqui como uma porta, como um lugar que Deus tem nos dado pra chegar até você. Gente, muito obrigado. Não se esqueça, dê um like aí no vídeo, se inscreve no canal. O vídeo aqui é sem muita enrolação, tá? Tô na minha casa aqui, mas eu acredito que foi algo que Deus colocou aqui. e quando Deus coloca, a gente põe em prática, que é dar tudo certo e a bênção que tá vindo por aí. Deus te abençoe 2020, seja um ano repleto da bênção, da proteção de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus.